Muito bem, essa é a primeira parte de reportagens especiais sobre pessoas que passam dificuldade no Brasil e agora, daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai exibir a situação de venezuelanos que moram aqui no Brasil e passam dificuldade e falam por que vieram para o nosso país, por conta de dificuldades que enfrentavam na Venezuela o país deles. Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui também recebendo com muita alegria a repórter Andressa Calassi, repórter excepcional que trabalhou muito para fazer essas matérias e ela vai contar um pouquinho para a gente, inclusive ela conseguiu contato com uma jornalista venezuelana que é a Aures Sucre, que vai falar também um pouco sobre a vida na Venezuela. Como foram esses momentos? Quais os detalhes você traz para a gente? Andressa, seja bem-vinda. Olha, vou começando pela matéria que acabou de ser veiculada sobre a fome no Brasil. Às vezes a gente dentro de casa não enxergamos a realidade que está lá fora e tanto para mim, para a minha equipe, cinegrafista Cleomar Fernandes, que estava ali com a gente, a gente presenciou realmente como que a vida dessas pessoas, no caso da Andréia, que vivem ali nessa dificuldade financeira, dificuldade até de alimento. E chega assim, a gente assustar conversando e eu perguntei para ela, falei assim, como que é no seu dia a dia? Quantos filhos você tem? Ela falou, tenho três e às vezes não tem comida. Aí eu olhei para ela e falei, mas e aí, o que vocês fazem? Ela falou, a gente sai pedindo ajuda e ela até falou que ainda bem que tem a ajuda da OVG por meio do governo do estado de Goiás, a cada dois meses é entrega para essas famílias uma cesta, como ela mesma falou, uma cesta grande. E ali onde a gente foi, se você quiser lá visitar também para ver essa realidade, foi o assentamento que fica na região Santa Rita, em Goiânia, ali próximo ao posto Tabocão. Então, se você quiser lá visitar, moram ali mais de 40 famílias. Agora, em relação a outra matéria, que daqui a pouquinho você vai assistir, me impactou bastante porque a gente vê falar muito da situação da vida dos venezuelanos pela TV. Eu já tinha visto outras reportagens sobre isso, mas nunca tive a oportunidade de conversar com um venezuelano e saber por quê. que você veio, você e a sua família, o que aconteceu lá, como que está sendo a sua vida aqui. E assim, Rafael, como você perguntou, a principal parte que me deixou emocionada foi a família da Fran de Elis, dela morte e do Hansub, que vocês vão conhecer daqui a pouco, quando eles falaram que nem fralda tinha para a filha mais velha, que é a Angelita. E nesse caminho todo de reportagem, a gente conheceu a jornalista Auris, não sei se eu vou falar o nome correto, Auris Sucre, ela que é da Venezuela e ela trouxe para a gente essa oportunidade de aproximar desse povo e conhecer a história deles. Bom dia, Auris, seja bem-vinda à TV Brasil Central e bem-vindo ao Brasil. Oi, Andressa, obrigada. Obrigada a todos pelo convite. E realmente é isso aí. A Venezuela faz muitos anos já, está passando por uma dificuldade bem grande, por causa do governo, né? A economia na Venezuela ficou bem difícil. E, bom, faz sete anos já quase que eu estou aqui no Brasil. Saí também por causa da dificuldade de lá. Saí grávida, né? Eu já estava com seis meses de gravidez. E, de fato, não conseguia nem fralda para guardar para o meu filho. Então, assim, você tinha o dinheiro, não tinha os recursos, não tinha comida, não tinha nada lá na época que eu saí. Daí eu decidi sair do país. Cheguei em Manaus, seis anos, quase sete anos atrás. Daí eu comecei a trabalhar do que tinha para fazer, né? Eu comecei a vender salgado na rua, doces, essas coisas, para sobreviver, né? Eu estava grávida, então, assim, difícil eu achar emprego, né? Mas, hoje em dia, graças a Deus, as coisas já mudaram. Graças ao Brasil, eu estou bem melhor. Meus filhos estão bem e, bom, é isso até agora. Obrigada, Auris, pelo seu depoimento. Eu acredito que você de casa, assim como a gente aqui, que teve essa oportunidade de conhecer essas histórias, vai ficar bastante impactado com essa realidade. Rafael? Sem dúvida, e eu já convidei a Auris para participar de um debate aqui sobre a Venezuela. a Venezuela, certamente, ela tem muito a dizer a respeito do país. Ela fez elogios também, dizendo que a Venezuela é linda e tem os seus pontos positivos, evidentemente. Mas vamos lá, vamos acompanhar, então, a vida de venezuelanos que migraram para o Brasil. Veja. E a gente sacrificava, por exemplo, nós comíamos menos para que elas pudessem comer. Aí a gente falou, não, é ouro. Morava na Venezuela, não tinha fralda. Nunca usou fralda, é incrível. Só que o salário mínimo no meu país até agora não compensa. Se você muda para reais, estou te falando de 25 reais. Motivados por um cenário de crise, quase um milhão de venezuelanos entraram no Brasil entre janeiro de 2017 e junho de 2023. O casal Frangelis de la Morte e Ransubi Bencocheia está no Brasil há quatro anos. A atitude de vir para o país foi impulsionada pela fome. Quando sua filha quer uma leite, ou quer uma mansada, quer uma fruta da geladeira, você não tem. Nenhum salário, nem nada para comer. Você ainda, uma semana inteira, não dá para comer. E aí a gente complica, né? Fica no coração o dor das filhas, a fome, que elas não dormem, não deitem na cama sem comer alguma coisa. E a gente sacrificava, por exemplo, nós comíamos menos para que elas pudessem comer. Aí a gente falou, não, é ouro. Naquela época, para mim era muito difícil, porque minha filha Angelina era pequena, tinha um ano e meio, e a outra estava na barriga da mãe. E aí eu tinha que suplir as consultas do embaraço dela. A Angelina não usou fralda infantil nunca. Ela usou fralda, foi aquela menina que usou aqui. A sua mais velha, enquanto morava na Venezuela, não tinha fralda? Nunca usou fralda. É incrível. Hansud trabalhava na Venezuela como motorista de carteira assinada. Ele conta que com o salário que passou a receber durante a gestão do atual governo, não foi mais suficiente para manter a família. O acolhimento de venezuelanos faz parte dos programas sociais do governo do Estado. Os refugiados recebem apoio, por exemplo, da OVG, que distribui refeições para quem precisa, e também por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. O governo de Goiás acolhe, cuida, acompanha, encaminha os venezuelanos que procuram Goiás como moradia. E para isso nós temos um programa chamado Goiás Social, que é um programa coordenado pela nossa primeira-dama, dona Gracinha Caiado, através do Gabinete de Políticas Sociais do nosso Estado. E esse programa é um programa que une várias secretarias e órgãos para atender aquela população que é mais vulnerável. De acordo com dados do governo de Goiás, 4.714 venezuelanos estão cadastrados no Cade Único. 261 mulheres recebem o Mães de Goiás. Os demais participam dos programas Dignidade e Aprendiz do Futuro. Sempre que o venezuelano chega aqui no nosso Estado, nós, em parceria com a Polícia Federal, procuramos regularizar a documentação de todos eles. Além disso, oferecemos cursos de português, em parceria com a Secretaria da Educação e também a Universidade Federal de Goiás. Prangelis e Ransud relatam que, desde a chegada ao Brasil, contam com os serviços de saúde e educação do Estado. Para eles, o trabalho cotidiano em solo brasileiro é compensativo. Em Goiás, a nível de estudo, muito bem. Minhas filhas estudam, elas têm uma limitação certa. Tem educação, tem saúde. A gente precisa ir no UPA, no hospital, pagar uma consulta, a gente tem condições para pagar. Minha filha maior passou por uma cirurgia e ela conseguiu fazer de graça. Graças a Deus, a gente conseguiu tudo de graça no hospital, no UPA. E ela passou por sua cirurgia, graças a Deus. Apesar de hoje poder sorrir em família, o casal se preocupa com a aproximação de Lula e Maduro. Uma aliança que, para os venezuelanos, pode trazer futuras perdas para o Brasil. O socialismo em Venezuela acabou com o país todo. Aí eu tenho comunicação com minha mãe, minha mãe para me comunicar. Eu mando mensagem hoje, quatro dias depois, chega lá e ela me responde quatro dias depois. Por quê? Porque não tem energia, não tem internet, não tem água, não tem. Estamos falando de uma capital. E, por exemplo, o presidente da Venezuela ofereceu muitas coisas. Em uma parte que eu escutei, ele ofereceu eletricidade e energia para o estado de Roraima, que é a fronteira com a Venezuela. E a gente pensou assim, né? Como você vai oferecer um serviço para outro país se não tem no seu país, né? Na Venezuela passa três dias sem energia, uma semana sem energia, sem água. Como você vai oferecer esse serviço para outro país se no seu país não tem? É difícil, né? É muito difícil de acreditar. Voltar para o país de origem não está nos planos da família. Por aqui, todos já têm projetos futuros. A filha mais velha do casal, Angelita, já tem até convicção do que quer ser quando crescer. Minha filha queria ser polícia. Nunca vi em nenhum lugar fora do Brasil como os policiais daqui prestam serviço. Quando a gente entrou aqui no Brasil, estava no governo do Ronaldo Cadeado, que ainda está. E ele falou com uma voz forte. Quem faz o trem errado, ou você muda de profissão, ou sai do estado e é polícia direta. E eu fico admirado, sabe? Ela quer ser polícia. A gente vai ajudar ela nesse processo. Além da família Benkotchei, a nossa equipe de reportagem conversou com mais um venezuelano, o Carlos, de 32 anos. Ele está aqui em Goiânia aproximadamente há um ano e oito meses. E veja agora o que mudou na vida dele. Na Venezuela eu consegui viver a vida típica, estudar, fazer a faculdade e tentar pegar um bom trabalho. Só que o salário mínimo no meu país até agora não compensa. Se você muda para reais, estou te falando de 25 reais no mês. Qual foi o momento que você parou e falou assim, não dá mais, estou indo embora? Foi quando eu consegui, quando minha esposa ficou grávida, né? Porque aí já a gente começa a pensar pelo filho e não por você mesmo. É como aquele, eu quero que a minha filha consiga uma boa educação, uma boa faculdade como eu consegui naqueles tempos na Venezuela. Falar da Venezuela, Carlos, não tem como não citar o atual governo de Maduro. Como que você avalia o que o Maduro está fazendo no governo dele na Venezuela? Só que aquele governo tem muita corrupção, né? Muita corrupção, demais. É tipo assim, é um país com muito petróleo, mas você não acha gasolina no posto de combustível, né? Você tem que aguardar pelo número, seu número de placa. Então, por quê? Eu trabalhei lá, eu consegui fazer minha profissão. Eu acho que foi quatro anos, né? E era muito difícil. Você pega uma peça, voa. Por quê? Porque as empresas não têm aqueles recursos monetários de divisa. Não tem muitas coisas. E, infelizmente, o governo começou a tirar coisas dos donos, das empresas. Donos de empresas privadas foram embora do país. Carlos pensa em algum dia voltar para a Venezuela. Um desejo, segundo ele, que só será realizado com a troca de governo no país. Com certeza, eu penso em voltar, eu amo o meu país, eu quero voltar para o meu país. Só que a realidade de agora é como assim. Aquele amigo que você sente saudade dele, ele já não está, porque ele foi embora. Aquela praça onde você gostava de sentar, já não pode porque não tem energia elétrica. Desse jeito, né? E a gente sacrificava, por exemplo, nós comíamos menos para que elas pudessem comer. Aí a gente falou, não, é hora. Enquanto morava na Venezuela, não tinha fralda? Nunca usou fralda. É incrível. Vamos lá então, tela dividida, vamos fazer o bom debate aqui como sempre. Ozeias Varão, qual o seu sentimento ao acompanhar essa reportagem? Parabéns para a equipe, parabéns para o Vinícius que editou, para o Fernando Couto também, para a Andressa que fez essa reportagem. É de muitas horas, de muito esforço. E a nossa equipe entrou, tentou entrar em contato com a Embaixada da Venezuela aqui no Brasil, com o governo da Venezuela, mas foi impossível. Foi impossível. Eles não responderam os nossos e-mails, os nossos contatos. Ozeias Varão. Rafael, a gente fica com o coração apertado ouvindo esses relatos, né? E eu estava me lembrando aqui, Rafael, que o Hugo Chaves foi eleito. O povo votou nele. O Nicolas Maduro foi eleito. O povo votou nele. E eu me lembrei também que até Hitler foi eleito. O povo alemão votou em Hitler. E por que o povo faz isso, na minha visão? Por que o povo entrega a sua liberdade, entrega a sua vida na mão de tiranos? É porque eles manipulam as pessoas. Eu me lembro, nunca vou esquecer de uma cena, em que o jornal estava noticiando a vitória do Hugo Chaves, e eu vendo milhares de trabalhadores venezuelanos comemorando nas ruas a vitória do Hugo Chaves. Mal sabiam eles o que lhes aguardava. Mal sabiam eles que aquelas promessas feitas na televisão, aquele homem que se dizia defensor da democracia. Eu nunca vou esquecer também de uma entrevista do Hugo Chaves, dizendo, antes da eleição, estão dizendo que você tem postura autoritária de maneira nenhuma. Eu sou um democrata e tal. Assim como, eu me lembro de uma entrevista também do ditador cubano, quando ele assumiu o poder lá, se eu não me engano, na década de 60 ainda, uma entrevista dele, não, você vai implantar uma ditadora de maneira nenhuma, nós vamos continuar democratas. Mentira. Eles mentem, eles manipulam. E é triste ver que tantas pessoas caem na lábia desse tipo de líder político autoritário, ditatorial. Rafael, eu estava vendo uma reportagem aqui agora, só para você ter uma ideia. Você sabe qual era o país com os melhores indicadores econômicos da América Latina na década de 70? A Venezuela. A Venezuela tinha os melhores indicadores econômicos da América Latina, estava em primeiro lugar. Os melhores indicadores sociais, em primeiro lugar. E aí está a consequência trágica da implantação desse tipo de regime, amigos do PT e do Lula no Brasil, quem não se lembra do Lula pedindo voto para o Hugo Chávez, pedindo voto para o Nicolas Maduro na televisão, dizendo que eles iam implantar uma sociedade mais justa, mais igualitária? É mentira. Eles estão mentindo, eles estão manipulando você. Não é isso que eles entregam. Todas as medidas que se aplicaram na Venezuela, eles tentam agora implementar no Brasil. Inclusive a censura, o autoritarismo, a repressão das pessoas. Quem não se lembra daquele tanque passando em cima de manifestantes na praça da Venezuela? E ainda tem gente, tem brasileiros, que olham para isso e defendem. Eu não acho correto você dizer que não acompanha a situação do que está acontecendo na Venezuela, que você não tem como opinar acerca daquilo que está acontecendo na Venezuela com segurança. Gente, se você vai na Colômbia, são milhões de pessoas fugindo. Se você vai em Roraima, são milhões de pessoas fugindo. Quando você ouve esse depoimento de venezuelanos relatando o que acontece ali, você não acredita nisso? Você acha que essas pessoas estão mentindo? Deixa eu passar a bola para o Euler então. Pois não, Euler, qual o sentimento ao acompanhar essa matéria? Viu só um esclarecimento ao Zéas? Eu acompanho a questão da Venezuela. Não acompanho a ponto de se conhecer o mapa, não sou um venezuelano nem do governo da Venezuela. Mas eu acompanho a Venezuela. É um país que teve um desenvolvimento, eu diria assim, trágico, porque é um desenvolvimento controlado pelo governo norte-americano. Você viu aí um venezuelano falando que lá não tem gasolina e lá tem muito petróleo. Durante décadas e décadas, e é coisa secular, a Venezuela é uma grande produtora de petróleo. Mas os Estados Unidos não aceitavam, e o governo venezuelano, que era pro-americano, construir refinarias dentro da Venezuela. O petróleo venezuelano, que é a base da Venezuela, é refinado nos Estados Unidos. Então, a escravidão, além do petróleo que estava em mãos dos norte-americanos, eles levavam para a Venezuela e era refinado na Venezuela. Além disso, o parque industrial da Venezuela é muito pobre. Você vê lá, não tem redes. A produção de energia elétrica da Venezuela é muito pobre, muito pequena. E foram décadas, vamos dizer, séculos de domínio norte-americano sobre a Venezuela. O mesmo governo americano que domina a Venezuela, domina o Brasil. Aqui eu já sempre digo, aqui no Brasil, 46% da riqueza do Brasil vai para os bancos norte-americanos. Também na Venezuela era assim. E o Hugo Chávez falou, chega, vamos começar a estatizar o petróleo. Agora já estão em contato com a China para botar indústrias de refinaria. Infelizmente, a eleição do Maduro, do Chávez, do Maduro, elegeu o Maduro, não brota usinas de refinaria do petróleo na Venezuela. Não faz brotar. Elegeu ele. Agora, o que ele fez? Foi atrás das medidas. O que o governo americano fez? Boicotou a Venezuela. Não tem nem fralda na Venezuela. O boicote norte-americano na Venezuela é muito grande. É um domínio. Os Estados Unidos acham que pode dominar o mundo inteiro. Se ele não toma conta, ele mata, ele põe guerra, ele escraviza você. Você vê Cuba. Cuba tem mais de 60 anos. É uma ilha que o americano cercou a ilha. Você vai em Cuba, o senhor encontra caneta também lá. Não, caneta Bic. Eu fui em Cuba. Então, eu levei caneta. Eu conversava com o pessoal. Falta todas as coisas básicas em Cuba que tem que exportar. Porque a Cuba não é um país da mãe do Brasil. Então, você vê Venezuela, a produção de energia é muito pequena, não tem refinarias de petróleo. E agora, o governo é independente. Está levantando a cabeça, ele está sendo vítima do governo americano. E eu saúdo muito o governo da Venezuela. E eu queria também aqui elogiar o povo do Brasil. A atitude que tem para com os venezuelanos e outros estrangeiros que vêm do Brasil. Abre os braços, ajuda. Olha aí o pessoal da Venezuela agradecido. Muito diferente dos Estados Unidos. Você vê todo dia os Estados Unidos botando cerca, botando muro, matando pessoas. Dias atrás, foi publicado dentro do governo americano, dentro do Estado americano, um caminhão com mais de 50 mortos. Pessoas que morreram dentro do caminhão. Eram imigrantes. Imigrantes. Os Estados Unidos não aceitam imigrante. Eles combatem os imigrantes. É uma política do mundo inteiro de combater imigrante. E o Brasil já apoia. Agora, nem todo mundo tem, às vezes, a sorte de ter uma ajuda dessa. Tem mais ou menos uma semana, vocês viram na televisão, nos jornais, na internet, uma família de bolivianos, viu, o companheiro Rafael? Bolivianos, uma mulher boliviana, com dois filhos ou três filhos, passando fome no Estado de São Paulo, foi para lá e não conseguiu sobreviver em São Paulo. Ela deu chumbim para os meninos. Ela botou iogurte, botou chumbim, matou os filhos e ela também tomou para suicidar. Não morreu, não sei se todos os filhos morreram, parece que todos morreram, eram crianças, ela deu o primeiro para as crianças. Então, ela avisou a polícia que estava morrendo, não tinha comida. E olha só o Brasil. É a Venezuela que está passando dificuldade? Eu diria que o Brasil passa mais, mais do que a Venezuela. Olha aqui a reportagem que vocês fizeram que eu parabenizo. 21 milhões de brasileiros não têm o que comer. Brasileiros não têm o que comer. Essa é uma situação muito grave. Tem 10 milhões de brasileiros que têm pouca comida. Por isso que o Lula tem procurado melhorar o salário mínimo, está incentivando a pequena e média produção, para poder abrir emprego, para ajudar o povo a ter comida. E também instituindo a cesta básica. Eu elogio que o governo Caiado ia ajudar com cesta básica. É isso mesmo. Inclusive, o Rafael e o Zé, eu sou do movimento de luta da casa própria. Nós acabamos de lançar uma nova associação aqui em Goiânia, que chama Irmandade Solidária. Para estimular as famílias a ter solidariedade com o outro. Que já existe isso. Que não é só o governo que faz. Uma família faz. Um comerciante compra uma cesta básica e dá para uma pessoa que ele conhece. Essa atitude de solidariedade humana, nós devemos ter, devemos elogiar. Eu aqui saúdo o povo da Venezuela, saúdo o povo da Bolívia, saúdo o povo brasileiro. E eu diria, todos nós temos um inimigo comum. A exploração norte-americana. Que tem que chegar a um final. É sobre isso. Se existe, se supostamente existe esse boicote por parte dos Estados Unidos, e a culpa é dos Estados Unidos, a consequência é que o povo da Venezuela está sofrendo muito. Veja bem, a gente viu na reportagem aí uma senhora que disse, na Venezuela, meu filho, não tinha nem fralda. Não tinha comida, não tem energia, não tem rigorosamente nada. Que a gente sabe que tem no Brasil uma proporção maior. Isso é indiscutível. Por que não acaba então com essa briga? Se for pelo amor das pessoas, não seria melhor conversar com os Estados Unidos? Procurar uma coalizão então com os Estados Unidos, para que o povo não sofra, para que as pessoas não passem fome? Não chegou a hora. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, olha, é melhor ser feliz do que ter razão. Certo? Vamos supor que a Venezuela possa ter razão. Rafael. Cuba pode ter razão. Mas não seria melhor ser feliz? Deixar o povo feliz? Conversar com os Estados Unidos? Rafael, só complementando a sua pergunta, esse hábito da esquerda de jogar a culpa dos seus problemas e das suas tragédias e das suas más administrações nos Estados Unidos é histórico. E eu estava me lembrando aqui que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi massacrada, foi destruída e sabe a partir de qual liderança a Alemanha foi reconstruída? Da liderança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou um chamado Plano Marshall e investiu dinheiro na Alemanha e a Alemanha hoje é um dos países mais prósperos do mundo. Então é culpa. Então eu poderia dizer que o fato da Alemanha ser um dos países mais prósperos do mundo é culpa dos Estados Unidos também. Sabe o que eu percebo, Ilder? A culpa não é dos Estados Unidos. A China tem pontos positivos, indiscutivelmente. Então, a questão é a administração local. Isso é mais ou menos assim, Ilder. Um ladrão invade a sua casa porque você deixou a porta aberta. A culpa é de quem? É do ladrão? Não, é sua. Ah, mas os Estados Unidos é o maior império do mundo e ele só negocia com quem faz determinados acordos com ele. Eu não vou fazer. Então eu vou deixar o meu povo passando fome. Isso não está certo, Ilder. Sabe? Eu tenho que trabalhar com a realidade. A realidade, gostando você ou não, os Estados Unidos é uma potência mundial. Ela compra produtos, ela compra petróleo e depende do petróleo desses países. E eu preciso, para garantir a estabilidade alimentar do meu povo, eu preciso estar disposto, gostando ou não, a vender petróleo para os Estados Unidos. A negociar com os Estados Unidos, a entender que o fato dos Estados Unidos comprar produtos de mim, gostando eu ou não, garante o desenvolvimento do meu povo, a sobrevivência do meu povo. Agora, o que está acontecendo nesse caso? Por birra ideológica, eles estão matando o seu próprio povo. De inanição, de fome, por birra com os Estados Unidos, por exemplo. Sabe? Para manter uma postura de que tem que enfiar a goela abaixo um regime de funcionamento do país que só traz tragédia por onde passa. Então eu acho que... Você acha que a ideologia tem que ficar em segundo plano, então? É óbvio que eu tenho que colocar o meu povo em primeiro lugar. Ou os ideais socialistas são mais importantes do que o povo? Olha, eu esperei o Osés falar com toda a liberdade dele. Osés, é uma coisa que você tem que ler, tem que estudar, meu amigo. Aí todo o respeito é você. É histórico a exploração do Brasil pelo norte-americano, é violentíssima. Você pega os jornais de ontem, pega os debates aí. Hoje, Osés, 46% do que o Brasil produz vai para banco norte-americano. Na Venezuela, eles exploravam essa pobreza venezuelana. É histórica, não nasceu hoje, não. A pobreza da Venezuela, como no Brasil também, não. Isso é histórico. E na Venezuela é pior, porque lá o petróleo venezuelano era explorado pelo governo americano. E que nunca abriu uma empresa de refino de petróleo dentro da Venezuela. Ou se abriu alguma coisa pequena, não sei o tamanho, o que eu falo, detalhe, não sei. Lá a Venezuela não refina o seu petróleo. Ela vende o petróleo para os Estados Unidos, viu, Osés? Quem mais está comprando petróleo na Venezuela hoje é os Estados Unidos. Porque ele precisa do petróleo. O Biden, depois de impedir, resolveu comprar. Mas a Venezuela falou, nós não somos cabo de chicote do governo americano. Aqui na Venezuela tem que ter refinaria de petróleo. A Venezuela tem que ter indústria de produção de energia, tem que ter usinas de energia elétrica. Aqui tem que ter um parque industrial nosso. Nós não pagaremos banco, o juro para o banco que o governo americano quer. Ele disse isso de forma altiva. Mas isso não serve, foi isso que tiraram. É claro, o plano Marshall que você fala que cresceu a Alemanha. Alemanha hoje é um cabo de chicote do governo americano na Europa. Alemanha é cheia de bases militares norte-americanas que controlam o governo alemão. O governo alemão é um governo capacho do governo norte-americano. Está lá agora na OTAN. Então isso é uma verdade. Dentro do governo alemão, do Estado alemão, está sim de base norte-americana. Militares. Então um país desse não dá. Tem aqui uma história interessante. Diz que havia um cachorro gordo, muito gordo, lá no quintal, comia muito bem. E um cachorro mais magrinho, que lutava para poder comer. Ia daqui da cura. Um dia esse cachorro gordo pulou, o cachorro magro pulou o quintal, viu um cachorro gordo. Falei, gente, você tem muita comida aqui. Falei, tenho. Nossa, eu quero essa comida. Ele falou, de repente o cachorro gordo movimentou e o cachorro magro notou que o cachorro gordo tinha uma coleira amarrada lá no esteio da casa. Ele falou, você é amarrado? Ele falou, sim, claro, mas eu tenho de tudo, mas eu sou amarrado. Falei, mas eu prefiro ser um cachorro mais magro e livre. O Brasil tem que ser livre. Todas as pessoas têm que ser livres. Não pode ser um escravo gordo. Eu prefiro uma pessoa, um trabalhador mais magro, mais livre, que luta por ele. A Venezuela é livre ou o povo está escravizado? O povo da Venezuela hoje está tentando ficar livre, porque politicamente o governo ficou livre, mas economicamente... Mas antes disso o povo não está morrendo de fome, antes de ser livre. Não, mas aqui no Brasil o povo está morrendo de fome, 21 milhões passam fome. Vale a pena lutar contra... Olha só, Rafael. Mas olha aqui, é claro, se o governo venezuelano não tivesse tomado a medida de romper com o governo americano. E agora permitir... Estaria pior do que está hoje? Rompeu... Não, melhorou muito, com certeza. Sabe o que está pior lá? É o governo americano que está boicotando, proibindo. Mas hoje a Venezuela, o petróleo é dela, ela vai daqui a uns tempos, vai fazer a refinaria, as dificuldades, vai botar a parque industrial, a Venezuela abriu um caminho novo para ela. O que fez na China? Eu vou ouvir o Oséias, daqui a pouco eu quero ouvir novamente a Aure Sucre, afinal de contas ela vive a realidade lá, diferente de nós. Daqui a pouco ela vai falar também. Daqui a pouco ela vai falar. Pode ficar com o microfone aí, o João vai preparando aí. Oséias, rapidamente, para eu ouvir a venezuelana que me falou, inclusive, coisas boas da Venezuela, viu? A respeito das belezas do país, que o país é muito bonito. Rafael, eu quero destacar aqui o tom da voz do Euler Ivo, da fala dele, e observar um detalhe. O discurso é muito bonito, mas na prática não se aplica. Olha só, se o Euler Ivo ver os filhos dele morrendo de fome, os netos dele morrendo de fome, eu pergunto ao Euler Ivo, você, se pudesse fazer um acordo com os Estados Unidos para salvar os seus filhos e os seus netos da fome, você faria ou você deixaria eles morrer? Porque falar dos filhos dos outros, falar dos filhos dos venezuelanos é fácil, né? Os filhos dos venezuelanos estão lá morrendo de fome, amíngua, por uma decisão dos seus líderes. Agora, se você for tomar essa mesma decisão em relação aos seus filhos e aos seus netos, eu não tenho dúvida que qualquer um de nós faríamos composição com os Estados Unidos para salvar os nossos filhos da fome e da miséria e da morte. Mas como são filhos dos outros, deixa morrer a amíngua para eu manter a minha posição política e ideológica. O problema principal do Osés, o problema principal do Osés, que ele acha que os Estados Unidos é esse país bom, é ele que explora, ele que está roubando o nosso país. Vou dizer então para você, Osés, eu era jovem aqui em Goiânia, eu era professor de matemática, eu tinha uma escola 21 de abril ali no setor dos funcionários, eu era bancário e eu deixei a minha família para ir trabalhar a favor do povo. Para você ter uma ideia, depois disso, eu fui morar, por exemplo, na Bahia, eu fui furar cisterna, fazer adobão de barro cru, para ajudar o povo da Bahia a levantar a cabeça, a compreender e lutar. Ok, Helder. Entendeu? Então, assim, eu diria, a minha vida é uma vida que prova que se você tiver ideal de melhorar a situação do povo, você sacrifica a sua pessoa para fazer isso. Eu faria isso em vez de pegar meus filhos, eu chamaria meus filhos, como minhas filhas estão lá. Todas elas, vamos juntos unir para lutar pelo Brasil, lutar pelo trabalhador. Ok, ok. Vamos lá então conversar com a jornalista venezuelana Aures Sucre. Aures, um resumo a respeito desse debate, a respeito da Venezuela. Você concorda com quem? Concorda com Euler? Concorda com Ozeias? Qual o resumo que você faz desse finalzinho? Então, assim, resumo total, socialismo não serve. Não serve, eu já vivi em carne própria. Foi assim, como jornalista, eu já fui censurada dentro do meu trabalho por não poder expressar o que eu precisava mostrar para o público em geral, a verdade do país. Por quê? Porque afetava o governo, certo? Então, assim... Um debate desse na Venezuela aconteceria? Não. 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 Assim, inclusive, falando disso, sobem nesses dias que em um canal de lá da Venezuela foi despedido um apresentador por falar em contra do governo. Foi. E assim, na cara dura mesmo. Foi assim, tchau porque você não cumpriu com as regras. Então, assim, vou te contar uma história aqui que eu vi nesses dias de uma escola lá na Venezuela. Os professores geralmente, faz anos atrás já, faz um tempo, que eles iam para a escola com comida deles para compartilhar com os alunos deles. Porque, obviamente, nas escolas públicas, lá as crianças muitas vezes não têm o que comer. E mesmo assim, também as escolas deveriam oferecer, mas também não tinham. Então, assim, os professores também davam parte da comida deles para as crianças. Só que hoje em dia também não conseguem. Não conseguem ajudar as crianças também nem do bolso deles. Porque eles também não ganham o suficiente. Então, eles estão indo dar aula só por não faltar para eles também. Só por um compromisso, um amor próprio. Porque por dinheiro eles nem estão conseguindo sobreviver. Outra história também que eu estava comentando com a Andressa, é que eu tenho um tio, que em paz descanse, que ele trabalhava nas petroleras da Venezuela. Como? Ele ajudava na manutenção delas. Qual que é o problema? Não fazia manutenção. A manutenção era pouca. Muito pouca. Ele só chegava lá quando estava o problema já feito. Então, assim, falta de cuidado também para esses detalhes. O governo expropriou muitas empresas particulares, privadas. E por causa disso, é que não tem comércio próprio lá. Não tem fabricação própria lá na Venezuela. Por quê? Por incumprir com eles. A culpa é dos Estados Unidos, na sua visão? Na minha visão, não. Isso vem bem antes. A culpa é do governo mesmo por querer fazer coisa que não é. Porque, assim, se você tem empresa privada que está produzindo no teu país, está fazendo as coisas, está gerando emprego, Por que você vai tirar isso daí? Você está ajudando? Só por querer ter o controle de todo? Acho que não, né? É complicado, assim. E por causa dessas expropriações, muita gente ficou sem emprego. Então, por isso aumentou a fome também. As pessoas sem dinheiro, sem emprego, não tem como, né? Lá tem dificuldade de comunicação também? Você tenta entrar em contato com seus familiares? Como é essa comunicação lá com a sua família? Então, a falta de energia é sempre. Sempre está faltando energia, sempre está faltando água. É complicado. E a gasolina é outro problema. Então, tem a gasolina subsidiada pelo governo, que é pouca, e tem aquela que é um pouco mais cara. E, assim, para ser um país petroleiro, era para nós ter uma gasolina sem falta e econômica. Então, assim, não tem nada disso, né? Depois do Hugo Chávez, piorou? Piorou, com certeza. Assim, o Chávez implantou o socialismo no país, e ele foi degradando o país devagar. Porque, se ele faz, de fato, de uma vez, ia... Opa, está acontecendo aqui, né? Ia dar como um baque no povo e ia falar, não quero mais. Assim, ele foi esperto, ele foi fazendo devagar. Só que atacou a doença nele, o câncer. O Chávez tinha que colocar mais alguém no poder. Colocou o Maduro, que estava do lado dele. Só que o Maduro é uma pessoa sem experiência, sem estudo, e motorista de ônibus, e ele é colombiano. Nem venezuelano ele é. Só que ele se faz de venezuelano, inventou que ele era da Venezuela, inventou um tal cartório lá na Venezuela, que tinha o certidão, mandou incendiar só para encobrir e dizer que sumiu o certidão. Ok. Para finalizar, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente está até estourado, eu queria perguntar para você o seguinte. Tem muito bolsonarista, muita gente da direita que diz o seguinte, olha, o caminho do Brasil é virar uma Venezuela por conta da vitória de Lula. Isso pode acontecer no Brasil, você que vivia lá e agora vive no nosso país? Pode, pode. E eu tenho medo, vou te falar a verdade. Eu tenho medo porque o Brasil, na verdade, eu confio muito no povo. Eu já vi que um povo bem aguerrido, que não se deixa tão fácil. Então, eu creio que no caso de tentar virar uma Venezuela, o povo não vai deixar. Mas caso aconteça, vai ser fatal. Acredito que vai ser bem difícil mesmo. Ok. Quero agradecer muito a Aure Sucre, jornalista venezuelana, que está convidada a voltar aqui para o nosso debate. Muito obrigado e sucesso aqui no Brasil. Obrigada a você. Muito bem, infelizmente o tempo acabou, está bombando aqui, um debate de ideias. Rafael, só para tranquilizar a Rafaela, o Brasil jamais virará uma Venezuela. Aqui nós somos um país diferente da Venezuela. A proposta de transformar o Brasil na Venezuela não é a proposta da esquerda, não é a proposta do governo Lula, não é a proposta dos bolsonaristas. Então, de quem é essa proposta? Ela não existe, não existe. O Brasil é um país próprio, nosso partido, por exemplo, defende um programa de desenvolvimento. E se na Venezuela eles exageraram em termos de confisco de empresas e tal, o erro. Porque hoje você vê a China, hoje o progresso da China é permitir o socialismo de mercado. Você estatiza as principais alavancas e permite a liberdade na coisa menor. Infelizmente não temos mais tempo, mas eu vou dar um minutinho para o Azeias para a gente fechar. Um minutinho mesmo, Azeias. Então, Rafael, a questão é de proposta. Quer dizer que ninguém está propondo transformar o Brasil numa Venezuela. Eu lhe pergunto, alguém propôs transformar a Venezuela no que ela é hoje? Não, não é uma questão de proposta. É uma questão de escolhas, de gestão e de administração do país. As propostas que o PT faz para o Brasil, para a administração do Brasil, são muito parecidas com as que foram implementadas na Venezuela. E é isso que deve fazer com que a gente fique com a pulga atrás da orelha.